Dead by Daylight Novos dele, né? Porém, essa é a minha Estratégia, né? Para conseguir jogar Com o Trixer, que é a seguinte, né? Utilizar aqui, né? Laminas Retráteis, cara, que ela meio que Faz ricochetear no mapa, tá ligado? No cenário, duas vezes, né? Isso mesmo? Isso aí Eles batem, tipo, sei lá Tu joga na parede, ele bate na parede e acerta No survival, entendeu? Você joga no pé Tipo, bem... Você não tá nem Acertando no survival, tá jogando no chão Ela vai bater no chão e vai acertar no survival, entendeu? É a única forma que eu encontrei de jogar Com o Trixer, porque, rapaz Sem esse adonzinho aqui, tu vai Se ferrar muito, porque não tem como Combei aqui com ele também Fotografia e redescentes, cara Ele vai aplicar, né? O efeito Do estado exposto no cara Assim que você acumular Naquela barrinha roxa, o máximo, tá ligado? Só você ver lá, quando Tá lá no survival Naquele sobrevivente, você está acertando a faquinha Vai, tipo, rodando um negocinho Roxo ao lado dele. Quando bater o máximo Você viu que não tá mais subindo O cara, ele vai ficar no estado e fica exposto Você só chega perto e dá um hit, ok? Então, é meio que um estadal dele De buildzinho, eu utilizei aqui, né? Assim que gira o carrossel Shadowborn Força brutal E bambuzo, ok? Então, fiquem com o videozinho, galera Fui Será, galera? Que eu aprendi a jogar de trickster, cara? Pior que eu não sei, hein? Mas vamos ver aí, né? Coloquei uns dois addonzinhos nele aí Apelão, né? Dois addonzinhos aí Um que reflete a lâmina Meio que bate no mapa E acerta o survival de novo Se tu erras E a outra que deixa exposto Como eu expliquei no começo do video Ok? Ela já tá exposta, né? Não sei por que eu tô tacando uma infarca Burro Eu não vou alcançar ela 4.4 é uma tristeza Ah, deu stun Meu... Mas Feng do céu O que que tu tá fazendo? Feng Mas você... Eu parei já de ficar pagando a tour, Feng Que merda que foi Mano Ela não acertou nada da lanterna Ela não começou nem a cegar, cara Rapaz E eu na parte quebrando E ela lá Tentando cegar Rapaz do céu Essa daí foi engraçada Eita, porra Virou a tela Vai cair, Claudete Vai cair Mais duas faquinhas e tu cai Agora já era Vai ter que tacar o palest Eu tô com o Brutal mesmo Ô, Brutal Essa perk do Brutal nele é muito boa, velho Recomendo, hein Fica muito boa no Trickster, né, cara? Ixi, perdeu o estado de esforço Aí voltou Voltou Só assim mesmo pra conseguir jogar de Trickster, né, velho? Porque pra você, tipo, usar as faquinhas, né? Para derrubar o cara Tipo, desde deixar ele ferido até ele cair Tá uma merda, cara Então a gente usa a don de insta-down, né? E tamo junto E tudo sai perfeitamente Com o clarejado, cara De boa, né? Cadê o polvo, mano? Eu vi que terminou um gelo lá Acho que lá na esquerda, né? Aqui acho que não vai ter ninguém, não Mas vou subir esse mesmo É, tem ninguém, não Até desistir de ficar dando prestígio no Trickster Você é louco? Depois daquela cagada que fizer E aí, Fang? Eu nem tô pagando a tor E o que você tá fazendo aqui, Fang? Eu não sei o que você tá fazendo aqui É, a tor é demais Demais Pô, esse é a donzinha muito bom Olha isso Acertei todas as facas Sem nem mesmo ter acertado, filho Ela nem tentou mais cegar, cara Só salvou a azar, tá ligado? Pior que agora ela vai pegar um loop chato Cara, contra o Trickster, né? Deu um killer 4 Ixi, perdeu o estado de exposto Caramba Tem que acertar mais faca Ai Por que que eu bati, cara? Ela nem tava exposta Faltava acertar mais uma faquinha Só ela ficava exposta Aí ia dar bom Vou deixar ela pra lá Vou voltar aqui no gancho E aí, Claudete Eu vou te derrubar, mas Vou te deixar no chão, viu? Não vou te deman... Não vou te tonelar, viu? Fica tranquilo Fica tranquilo Se ninguém põe no chão Te recuperar Tu vai morrer, né? É a vida, né? Ah Ninguém veio aqui, não? Mas eu vou te matar, né? Eu não sei se tu já morre Acho que não Acho que é o teu segundo gancho, né? Ache! Já morre? O cara nem veio salvar Ô, time bom, hein? Se fosse o teu segundo gancho Tu não ia morrer Porque eu ia deixar só você Tipo, que morresse no gancho Se por acaso a partida apertasse, né? Como sempre aperta Quando tu joga de Trixer, né? A partida sempre sai um sufoco Aí eu ia te matar Ao contrário, não Porém, né? O time é uma delícia, né? Esses aleatórios, né? Que não fazem nada Além de nem salvar do gancho Oi, Feng Oi, Feng A Feng é ator, cara Rapaz Mas essa é ator dos bragos Olha que adonzinho bom, cara Acertei um punhado de faca Sem nem mesmo ter acertado Que coisa melhor do que isso, cara? Não tem adon melhor que esse, cara Ainda mais se as pessoas falarem Que jogam aqui no mobile Aqui é todo errado o Trixer, tadinho Ah, ela ficou exposta ainda, cara Achei Agora tá exposta Obrigado, filho Agora é só enganchar agora Só assim mesmo pra jogar de Trixer, né, cara? Não tem como, né, velho? Só assim Se tu tenta jogar normal É pior, filho Né? É fogo Tem um cara pra cá Acho que é a Yui Que ela tava aqui, né, nessa Trixer Eu larguei ela aqui Porém, né, eu não vou ficar ali não O cara terminou O último gen lá O último não, né, o penúltimo gen Tem só a Yui, né, pra achar Eu acho Com certeza, não Acho que só tem Só tem ela, só Eu acho Tem a Tem mais uma também Só que eu não lembro quem que é Opa, ela aqui Você vai salvar mesmo? É sério? É sério? Pô, mano, é a vida, né, cara? O Trixer é assim, né? Tu tem que jogar Né? Usando inteligência, né, cara? Não é camper, né? Como eu disse, né, mano? Um gen, né? O cara se matou Muito obrigado, pen Esse killer Tá uma maravilha Ela deu 3% Ela pulou do gancho Ela pulou do gancho sozinha, cara Tenho certeza Ela pulou do gancho sozinho Esse cara é muito cagão Pra sair do gancho sozinho, cara Não tem como, cara Não tem como Eu nunca saio do gancho sozinho Quer dizer, de vez em quando Ih, pai duro Ela tá até com chavinha ainda Eu nem tinha percebido Caramba, hein Ainda bem que eu voltei no gancho Agora só falta achar a última, só Olha ela lá Olha ela lá Quem que é? Nem sei quem que é Quem é o último, cara? O último survival, cara? Não faço ideia É uma Meg Tadinho da Meg A Meg não é bote não, hein, cara Pior que não é Achei, tu vai cair, Meg Ih, já era Ih, já era É muito ator Bateu de cara na parede Foi de base Tamo junto, hein, galera Esse daí é o videozão aí De trickster, ok? Eu não aprendi a jogar com ele Tipo Acertar todas as facas, né Só com addons mesmo, tá ligado? Addons de insta-down também Porque senão, né Fica impossível, cara Sabe como é que é, né É um horror Vou ter que fechar a hatch mesmo É sério Tem que fechar, né, cara Aproveitar Vai que o cara É, o cara vai morrer no chão, viu Isso daí que eu tô vendo, né Não achei o cara Tive que fechar a hatch E agora, velho, ele vai morrer no chão Aí faz de base Mas tamo junto, hein, galera A gente se vê no próximo vídeo Obrigadão a todos Tchau, tchau E fui, galera Tchau, tchau